Você sabia que existe uma Associação Cultural de Travestis e Transsexuais aqui em Alagoas? E essa associação tem reunido essas pessoas que se apresentam fazendo shows e prestam homenagens a cantoras famosas. Para falar um pouquinho mais desse trabalho, eu converso agora com a Natasha Wonderful, que é presidente da Associação Cultural de Travestis e Transsexuais de Alagoas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Como é que surgiu essa ideia do Trans Show? Que é o nome que foi dado, né? É verdade. Surgiu em 2014, no Tribunal de Contas, porque eu viajei para a Europa e quando eu cheguei, aí eu fui procurar um curso para fazer, para ter algo para fazer, né? E daí eu vi que aqui não tinha nada para nós mulheres transexuais, tinha só a rua, a prostituição. Eu disse, meu Deus, eu não aguento mais, já saí do sofrimento, ia entrar em outro. E daí eu disse, vou fazer um curso técnico de enfermagem, porque aí eu posso arrumar um emprego. E daí vi as dificuldades também, no meu caso, de uma mulher trans para arrumar emprego. Porque quando eu ia levar o currículo, as pessoas diziam assim, ah, você não é mulher, você parece com uma mulher, mas tem uma voz de homem. Ah, e aqui a gente não tem preconceito, não, vai mais vir outro dia. Eu digo, meu Deus, e agora? A gente não tem preconceito, mas... Mas não quero junto com a minha família. Esse é o mais, é o problema, né? É o problema, é o mais. Quando eu falo o mais, eu achei que eu me arrepiava. Eu digo, meu Deus, e agora? Vou ter que voltar para a rua de novo. E daí eu arrumei um serviço no home care, né? Tive um pouco de dificuldade, tudo. E daí, mas eu digo, pronto, já é alguma coisa. Fui trabalhando e o povo, todo mundo ia me olhar como se fosse um bicho, alguma coisa diferente, né? Que mulher estranha, que não sei o quê, mas aí eu mostrava que era uma boa profissional. Realizarmos os procedimentos com ética, bioética da enfermagem, e tudo dentro das diretrizes. E daí, as pessoas foram se acostumando, como eu depois não queria mais que eu saísse do plantão, né? E daí eu digo, não, mas aí eu vi as minhas amigas na rua, todos prosseguindo, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu não tenho dinheiro para ajudar elas, não posso fazer nada para ajudar. Eu digo, vou criar um grupo, um grupo cultura, já que eu sou artista, gosto da arte transformista, eu vou criar um grupo chamado Tranchô. E daí, em 2014, juntou eu a Paula Prada, que era uma transexual que faleceu, a Renata, que era uma militante de muitos anos também, que nós se unimos lá em casa também, ela já faleceu também. E foi a Diná Ferreira, que é a diretora do filme, que é a nossa diretora que dirige o filme, junto conosco, e uma amiga nossa, a Marquesa, que é uma transexual também. E daí começamos a dar o grupo. E aí a Renata, que faleceu, deu o nome. Vamos dar o nome Tranchô. E a outra, a Paula Prada, que era cadeirante, vamos fazer, que era design, vamos fazer a arte com o sapatinho, que era Tranchô. E vamos fazer o primeiro evento, foi no Tribunal de Contas. E daí, digo, gente, já que deu certo, vamos agora fazer no Sindicato dos Bancários. Aí levei um ofício, pedindo o que eu peço. As pessoas, quando me vejo, já vejo logo. Eu chego no teatro, digo, meu filho, eu não tenho dinheiro para pagar, tenho uma vaguinha aqui para me dar um... para botar as meninas para fazer o show. E daí eu corri... Mas começa assim, né? Começa assim. Eu digo, olha, não tem... Aí fomos para o Sindicato dos Bancários, chegou lá, a plateia, 20 pessoas, entre os amigos mesmo. Ninguém ia, porque o povo tinha vergonha de assistir um show de uma transexual. Porque eles achavam que a gente ia mostrar o peito, ficar nua, porque a visão do público aqui em Maceió é que a gente transexual e travesti não pode ser atriz, tem que ser prostituta. Então, se for assistir um show de mulheres atrizes, travestis, vai ver vulgaridade. Peito nu que a gente vai dar em cima dos homens, das mulheres. E fomos trabalhando, quebrando. Aí fiz um ofício de novo, fui no teatro, falei com a Alexandra Holanda. A Alexandra Holanda, bichinho preocupado, porque também, você sabe, abriu as portas para mulheres trans, tudo novo, e o bichinho abriu as portas para a gente. O espaço está aí, vocês podem usar o espaço. E daí fizemos o evento, já aumentou, já foi 45 pessoas. Digo, mas vamos... E a gente quer desistir, eu digo, não desisto, a gente tem que ser guerreira. Vamos para frente. Depois pegamos outro... Eu pedi um ofício de novo para o Alexandre Holanda de novo. Aí ele, bichinho, vou ver uma pauta, tal, tal, boto para vocês, já aumentou. Já foi 50 pessoas. Então, devagarinho, 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 foi ganhando público. Isso, ganhando público. Foi formando plateia, né? Foi formando plateia. Quando foi agora, fiz outro ofício. Aí eu pedi de novo para o Alexandre, mas com o teatro, ele alegou que estava em reforma. Porque ele é um parceiro nosso. Fui para o Cine Arte Pajonçara, de cara e a coragem, pedi o Marcão. Marcão, eu acho ele se preocupado, tudo. E a gente não estava, assim, acostumada com o teatro. Não, na... Desculpa, teve outro evento, que nós já foi... Lotamos com cento e poucas pessoas, já no teatro do Arena. Bacana. Bacana. Porque a gente também faz esse trabalho, é um trabalho também social também, porque o dinheiro que a gente recarda é para pagar o cachê das meninas. Como a gente não tem um projeto onde é aprovado para esses fins, então a gente... E vira uma fonte de renda, né? De renda para elas. Como você já falou no início da entrevista, que o destino delas estava, infelizmente, direcionado à prostituição. Então, se você tem uma outra alternativa aí, é uma maneira de conseguir ganhar dinheiro. A pessoa precisa se sustentar, né? Sustentar. Mas, no caso aqui, como nós temos... Como não temos nenhum projeto, então a gente depende dos teatros. E os teatros já têm aquela dificuldade, né? Conseguimos marcar agora o teatro, para o Cine Arte, para a Jonsara. Fez esse último evento que teve agora esse sábado, no dia 21, que ainda conseguimos lotar com cento e poucas pessoas. Daí, recardamos alimento para ir para o sertão de Pernambuco, para a seca, porque os alimentos estão lá na casa da Milka Freitas, que é a nossa amiga que dá o maior apoio, que trabalha, está com quadro agora, TV para a Jonsara também. E ela, como chama, e ela não abre as portas com a Nosco. E está lá os alimentos, vamos levar para o sertão. Coisa boa. Foi. E feliz que a gente conseguiu muitos alimentos, né? Com a água, pedimos a água e o alimento, né? E acontece o quê? Porque as meninas para trás da rua não é fácil, porque a gente faz um show de dois e dois meios, então não dá para elas sobreviver com isso aí. E o cachê é muito pouco. Como o elenco é grande de transexual, de atores, são 12, 13, 14, aí quando você vem dividir, vai dar muito pouquinho, 50, 70 reais para elas. É muito pouco, porque a gente não tem um parceiro apoiado. Se a gente tivesse uma apoiada só, e vocês fazem o show, a gente não cobra a entrada, pede só os alimentos, e a gente cobra o cachê das meninas. Mas, infelizmente, a gente não temo isso. Porque, como você falou, toda essa conversa girou até agora um torno do preconceito. Isso. O preconceito do mercado de trabalho, o preconceito da própria sociedade em abrir as portas para as mulheres transexuais. Mas aí, na conversa, eu percebi um ponto positivo. Aos poucos, o trabalho está crescendo. As pessoas estão aceitando. Não é verdade? De repente, a tendência disso é crescer mesmo, se tornar uma coisa maior. A ideia seria essa. A ideia é essa. Vamos falar do espetáculo? Como é que é o espetáculo? Eu vou chegar lá, eu vou encontrar o quê? Quando você chega lá, as pessoas vão naquela expectativa de curiosidade para ver o que é uma travesti. Então, as pessoas vão naquela expectativa. Quando chegar lá, ela fica passada, porque nós temos mulheres imitando Bebe Ferreira, Tina Antânia, Elza Soares, são vários personagens, cena. E a questão deixa as pessoas deslubradas assim, porque tem pessoas que choram. Teve um personagem agora de uma menina que fez em uma cadeira de roda, que a plateia ficou chorando, porque a mulher, uma mulher com 75 anos, que ela disse assim, Natasha, eu fiquei com medo de vir. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão emocionada que eu chorei e todo show eu vou vir. Aí a gente abre a porta para criança e adulto. A gente trabalha também um luto com a comédia, uma comédia sadia que dê para brincar com crianças e adultos. Por quê? Porque no ano de teatro, as pessoas estão acostumadas assim, a transformação aqui é mais assim, sauna, numa boate, mas é fechado. É só para o LGBT, como quebrar isso? Vamos levar isso para... Para o grande público. Para o grande público. Claro. Nós temos um elenco maravilhoso. Você chega lá e tem acesso a música de qualidade, a música de qualidade, bem produzido. Bem produzido, isso, com interpretações, a gente interpreta, falar também alguns textos, de visibilidade trans também, porque a gente precisa também, não só a arte transformista, mas também a arte da visibilidade, falar também. Temos já a Doutor Santrático, que é um ator maravilhoso, que ele também ajuda a gente nessa interpretação de texto, ali falando, interpretando, fui até uma cena comigo em cena, no teatro. E assim, o elenco é muito bom. Nós temos a Bárbara Naba, que é uma atriz também, que é transexual também, que está fazendo parte do quadro também, que tem o curso técnico de enfermagem. Tem as minas de Recife, temos a artista de Recife, que é a Valoá, que é artista também, já é atriz também, que dá um apoio, que vem também sempre no espetáculo. Ou seja, o negócio começou devagarinho e está se profissionalizando. Se profissionalizando. E elas vêm com conta própria, porque a gente não tem dinheiro para pagar para elas. O que eu posso, às vezes, é conseguir um apoio de uma passagem terrestre, de ônibus. E elas vêm, que vêm de Segipe também. Vêm duas artistas de Segipe, que é a... Vem a de Segipe, a Lana Vargas, que é uma menina muito boa, a Mirella Brasil de Segipe, a Bíblia Crerri, que veio da Itália, para que dê uma força à gente. Olha só. Ela que pagou a passagem de duas meninas, essas meninas que vieram de Recife, ela que pagou a Bíblia Crerri. Temos também outra menina que está ajudando também de Recife também. Ou seja, gente tem e muita. E muita. A ideia é fazer, tipo, um calendário mesmo, tipo, uma vez por mês, duas vezes por mês. A ideia é manter no calendário de espetáculos? Isso. A gente queria manter aqui uma... Porque a gente tem que ter também um teatro também, porque não adianta a gente fazer um calendário e o teatro não abrir, porque a gente não pode pagar uma pauta. Por exemplo, o nosso ingresso é pouco, é de 10, 15 reais. Se a gente for pagar uma pauta de 700, 500, as meninas vão ficar sem nada, é mesmo que você não ganha nada e não dá visibilidade. Pagar para trabalhar, né? É, pagar para trabalhar, não dá visibilidade para elas. A gente tem que ter o apoio do teatro, tanto do Arena, que do Alexandre. Eu tenho que fazer uma reunião com o Alexandre para conversar com ele. No anual, quanto tempo ele pode nos oferecer o teatro? O Cine Arte Pajunçara, que é um teatro maravilhoso também, abriu as portas para a gente agora. Bom, está encontrando porta aberta, né? Portas abertas, é. Está encontrando isso. Graças a Deus. Você falou agora há pouco da visibilidade trans. É comemorada agora, se eu não me engano, no dia 29 de janeiro. Como é que você avalia? É um marco na luta, justamente, pela cidadania das travestis e mulheres transexuais. Como é que você avalia essa luta aqui no Estado? A gente está avançando, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita transfobia. Como é que você vê essa situação? Mudou um pouco, né? Hoje também a gente vai estar... Porque a sociedade encara que isso é o mais importante. Eu acho que a sociedade encara é como nós fomos uma coisa assim, umas mulheres diferentes para brincar. E as pessoas têm a gente como um brinquedo. Eles falam, esse povo são um povo engraçado. Eu escuto isso todo dia quando eu pego o carro, pego o ônibus. São um povo engraçado. É bom ver as coisas que esse povo faz, porque eles são um povo alegre. Eles não observam que nós somos de carne e osca, o Cine corre na veca, que a gente paga impostos, paga a conta, que a gente precisa comer e trabalhar. Exato. E agora, dia 30 de janeiro, a gente vai ter a comemoração da Mediabilidade de Trânsito, que vai ser no centro. Quem está organizando a Secretaria da Mulher, que vai ser no Palácio de Vidro. Então, vamos estar ali, no dia 30, comemorando ali, discutindo algumas políticas públicas ali, que é até a educação que organiza aqui da do CEPA, a educação aqui da escola. Sim. Que organiza esse... Todo ano, faz esse evento. Você falou que, assim, as pessoas têm a travestia transexual, como pessoas engraçadas, não é isso? Mas a sociedade acaba virando as costas para a dificuldade que essa parcela da população, que essas pessoas têm para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter até o direito de ser chamado pelo nome social no sistema de saúde. É uma maneira de mostrar a cara para conseguir esses direitos, né, também. Consegui. E ainda eu vivo numa batalha assim, porque eu estou agora, fui contratado pelo consultório na rua, como técnico de enfermagem, já tem seis anos, para a Secretaria Municipal de Saúde, né, participei, também através da Jorge Nassales, que é a minha acordadora aqui, porque ela é uma militante que luta e conseguiu me engajar ali dentro no emprego quando eu estava me prostituindo na rua. Mas, infelizmente, como técnico de enfermagem, um salário não dá para me manter, eu estou batalhando outro trabalho, porque estou com aquela dificuldade de armar emprego por conta de eu sou uma mulher trans. Quando eu chego, eu agora fui botada para fora de um por preconceito, porque o homem não queria dizer que eu era homem, disfarçando dentro de casa, que eu era uma mulher que eu ia botar na delegacia, porque eu era uma pessoa que era uma bandida, porque eu estava disfarçando de mulher, como é que se chama? Dupla personalidade, que eu estava na casa dessa pessoa. E você veio como técnico de enfermagem, né, e ainda mandava ficar nua, queria ver minhas partes íntimas, ainda para ver se eu tinha uma vagina. Um absurdo isso, né? Mas eu não dizia nada porque ele tinha a idade de 79, mas tinha um filho, um filho que era médico, e fez todo o inferno na cabeça do homem. Mas infelizmente, apesar desse, esse é um exemplo que se repete, né? Ainda é isso, a minha preocupação, eu falo essas coisas, não posso usar o nome claro, mas eu falo essas coisas para que as pessoas não façam isso com as meninas. Eu vejo como profissional, como ser humano, porque isso daí é feito já na prostituição. Os homens querem ver, o povo da prostituição querem ver o corpo, e você vai trabalhar como profissional, como técnico de enfermagem ali ou como enfermeira, para cuidar do paciente, um mal, cuidar do outro. Eu ficava, era um plantão tão chocante que eu ficava ali à noite, tire sua roupa, você é homem, você tem as costas de Mike Tyson, você é uma humilhação para você ganhar, é de chorar. Eu ficava ali, meu Deus, que sofrimento, e você aguentar tudo aquilo e depois ainda você ser jogada como um lixo e você não ter valor de nada, infelizmente. Meu Deus, é um abisso de pessoas que lê jornal, pessoas que é culto, que diz que fez uma faculdade, não é porque você é de idade não, não é porque você é idoso não, é porque é o caráter do ser humano. Eu digo, meu Deus, que humilhação, tire sua roupa, eu quero ver sua genitália. Agora a gente vê, essa é a visão geral, infelizmente, mas a gente vê pequenos focos de mudança, crianças sendo criadas para entender que isso é normal, pessoas mudando o pensamento aos poucos. Você enxerga que daqui para o futuro essa questão do preconceito deve diminuir? Para a gente finalizar a nossa conversa. Meu amor, eu luto para isso mudar. Eu acho assim, que só vai mudar quando o ser humano amar o outro, ver o outro como gente, não como objeto, porque Deus disse, amar uns aos outros. você tem que cuidar, eu tenho que ver você como pessoa, não pela sua aparência. Porque quando o outro aprende a amar o outro, cuidar do outro, não só pensar em si, aí o mundo muda, deixar de olhar a aparência, tem que respeitar as religiões, tem que... Eu respeito ao próximo mesmo, acho que esse é o primeiro passo. Natasha, só para a gente finalizar, tem data para o próximo show? Nós estamos já preparando Divas Mundos, que daqui a dois meses, vou correr agora atrás do teatro, já vou eu pedir Alexandre Holanda de novo, Alexandre, se vai me vendo aí, pelo amor de Deus, Alexandre Holanda ou o Págino Saramem, o Cinear Págino Saramem, o que abrir as portas, o que ligar, vamos dar uma força. Então, quando eu estiver pertinho aí, volta para cá, para a gente ajudar a divulgar também. Muito obrigada mesmo, obrigada. Natasha Wander, seja muito bem-vinda sempre ao nosso programa, muito obrigado pelo bate-papo. E obrigado a vocês. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui, amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, lembrando que às 5h da tarde tem reprise. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí